Eu sou canceriano Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Graças aos demônios, teus estótens meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo a noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Graças aos demônios, teus estótens meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo a noite Não tenho mais medo É isso aí Graças aos demônios, teus estótens meus Eu nasci um louco, dou graças a Deus Como um anormal, não durmo a noite Não tenho mais medo Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Eu sou canceriano e o meu signo ascendente é leão Ah, leão, luar de câncer, louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Filho da Bahia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia Que já não faz mais a minha cuca, minha tia